Graças a Deus, estamos aqui para mais uma oração da meia-noite. E essa oração é para que Deus venha trazer proteção na sua vida. Você que percebe que há na sua vida uma inveja, sabe, uma amarração. Você percebe que as coisas não fluem como deveriam depois que determinadas pessoas cruzaram o seu caminho, começaram a perguntar da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você nota em olhares que tem alguma coisa estranha. Você não sabe dizer o que é ou até mesmo provar o que seja. Mas você percebe que há uma força contrária, sabe, atuando contra a sua vida. Pessoas que te cercam, pessoas que se dizem amigas, colegas, mas que há ali uma atuação maligna, um espírito de inveja, uma falsidade, um levante maligno. Eu quero fazer essa oração por você. É isso que Deus colocou em meu coração. para que eu ore por pessoas que estão sendo vítimas de inveja, maldade, pessoas que se encostam em você, se aproximam de você, querendo apenas se beneficiar do que você tem. Mas não apenas se beneficiar, além de ter o benefício para si, querem ver a sua vida ruína abaixo. E eu quero fazer essa oração e determinar na sua vida a proteção do nosso Deus. E como está escrito no Salmo 91, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, que tu não serás atingido, que somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos índios. Eu quero ministrar, através desta oração, sobre a tua vida, quebra de maldição, quebra de inveja, quebra de olho grande, e que a mão de Deus venha trazer proteção na sua vida. E eu gostaria de pedir que aqui nos comentários você escrevesse mais uma vez o seu nome. Mesmo você que apenas me acompanha pelo áudio do WhatsApp, eu queria que você escrevesse o seu nome. E essa frase de poder caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. E a unção deste Salmo, ela vai se cumprir em toda a tua vida. Todo levante maligno, toda seta, todo laço, todo mal que tem cercado a sua vida, não irá prosperar. Deus vai desfazer todo laço. Deus vai desfazer toda trama maligna e a luz dele vai resplandecer na sua vida. E enquanto as pessoas vão escrevendo o nome e a frase de poder, eu gostaria de fazer um convite especial, não importa a sua religião, a sua denominação, que você esteja inscrito aqui também no nosso canal. Aqui embaixo, do lado direito do vídeo, como eu sempre digo, você vê a palavra vermelha inscrever-se. É só você clicar, não paga nada. Vai aparecer o desenho do sininho, você clica no sininho, vão abrir três abas, a primeira está escrito todas, você clica. E aí, todas as vezes que nós entrarmos aqui, gratuitamente, o YouTube dispara uma notificação, avisando que chegou a oração, que chegou uma palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Não falamos de religião, não falamos de denominação, falamos aqui da palavra, do poder de Deus, e oramos por aqueles que creem. É isso que fazemos. E quando você se inscreve aqui no nosso canal, você nos permite trazer cobertura espiritual para a sua vida, onde todos os dias nós oramos para Deus livrar, guardar, proteger, te inspirar, te dirigir, e iluminar, e abençoar, todos os seus caminhos. E é isso que nós vamos fazer agora. É momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu dirijo, meu Pai, esta oração, por todas essas pessoas pessoas que oram comigo agora, sendo vítimas de inveja, meu Pai, vítimas de olho grande, vítimas, meu Pai, de maldade, de mentiras, de calúnias, pessoas que acercam, meu Pai, querendo apenas se beneficiar do que ela tem, pessoas que querem apenas o benefício, meu Pai, mas não torcem e não querem o sucesso profissional, o sucesso na família, no casamento, nesse noivado, namoro, meu Pai, pessoas que querem inserir nesta vida, através de conselhos, de ideias, meu Pai, situações que vão trazer perdas, prejuízos, que vai fazer, meu Pai, com que essa pessoa, ela sofra derrotas, amarrações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca nos caminhos profissionais, toca, meu Deus, dentro desta casa, Senhor, desfaz todo laço maligno, toda a briga, toda a separação, meu Deus, o espírito imundo que ganhou trabalhos para virar a cabeça do marido, da esposa, da pessoa que ela ama, Senhor, meu Deus, toca desfazendo toda a frieza nesse relacionamento, todas as brigas, toda a desarmonia, meu Pai, dentro deste lar, esta pessoa que vive a base de remédios, doente, meu Pai, dores pelo corpo, pessoas, meu Pai, que estão passando a pior fase da vida, pensando em suicídio, pensando em largar tudo, sumir, desaparecer, meu Pai, ó Deus, estende a tua unção e a tua mão poderosa, meu Pai, e faz um milagre acontecer, meu Deus, que toda doença, toda amarração, toda falência, perda, prejuízo, toda angústia, meu Pai, desânimo, fraqueza, tudo que esta pessoa tem sentido, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, soia desta vida, soia dos caminhos, meu Deus, eu estendo a minha mão, Senhor, na direção desta vida, e eu profetizo a bênção do Salmo 91 sobre a tua vida, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos está escrito, contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma, chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra, aleluia, Senhor, eu ministro esta bênção, Deus proverá na tua vida, Deus proverá em todos os seus caminhos, o Deus que resolve, toca, abençoa, e ilumina a tua vida, diga, eu recebo em nome de Jesus, graças a Deus, amém, olha, a unção de Deus, nessa simples oração, tocou a sua vida, nós vamos seguir aqui, fazendo mais orações, determinando unção e poder, em toda a tua vida, eu sei, que grandes vitórias, Deus já preparou pra você, eu tenho dois pedidos especiais, a fazer, peço que você compartilhe, essa oração, com as pessoas, que você deseja ver o bem, de Deus na vida delas, só você compartilhar, no grupo de família, de trabalho, talvez até no grupo, da sua igreja, de maneira individual, compartilhe essa oração, uma maneira de nós evangelizarmos, e antes de você sair do vídeo, deixe o seu like, o gostei, para que o YouTube, indique essa oração, para muitas outras pessoas, é também, uma maneira de nós, evangelizarmos, tá, fique com Deus, que Deus te abençoe, e te ilumine, poderosamente, até a próxima.